O Real Resiste é um projeto do Manéaco Miller, da Galeria Múltiplo, juntamente com a Manuela Miller. Eles convidaram 30 artistas para ocupar a cidade. Na verdade, uma intervenção urbana na cidade do Rio de Janeiro. Intervenção urbana feita de arte e poesia. A ideia é a pluralidade. Então tem o Carlito Carvalhosa, o Vergara, o Léo Gândor, o Raul Morão, Cabelo. Além desses artistas, que eu me incluo, foram convidados também os artistas das comunidades. Essa força, essa potência, trouxe uma resposta da população muito interessante, que é a perplexidade. Eles perguntam, mas o que esse cartaz está fazendo aqui? O que esse lambe-lambe quer dizer? Isso é muito importante para a arte. Na verdade, enquanto a cidade sangra, nós, artistas, estamos fechando esse sangramento com a arte, com os cartazes lambe-lambe. É um gesto poético com essa cidade tão abandonada, tão esquecida. Eu acho que a obra do Arnaldo Antunes, que diz quem nos protege da polícia, é uma pergunta que há décadas não traz uma resposta. E é atrás de perguntas como essa que a arte se faz. O meu trabalho é um animal, é um boi partido ao meio, e as duas partes estão unidas pela cabeça, apenas pela cabeça. Curiosamente, a cabeça é o lugar do pensamento. Portanto, nossas armas, enquanto grupo, enquanto artistas, não é a força, é a arte. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.